E aí pessoal, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay da segunda temporada de Subnautica E no episódio de hoje pessoal, nós vamos construir o Seamoth, certo? Vamos conversar um pouquinho mais sobre o jogo e também vamos começar a construção de uma base bem simples, bem pequenininha Só para dar o nosso suporte de vida inicial, vamos lá? E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Subnautica, certo? Então antes da gente começar o nosso gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem Deixa o seu like, beleza pessoal? Deixa aí o seu joinha porque essa série precisa do seu apoio para poder continuar Beleza pessoal? Se você não apoiar, infelizmente nós vamos poder continuar, não é verdade? Então deixa o seu like, tá? Então vamos continuar o nosso gameplay No episódio passado a gente sobreviveu e inicialmente nós fizemos o nosso Seaglide Fizemos os outros materiais de construção, inclusive fizemos um tanque Um tanque de alta capacidade de oxigênio que está nos ajudando bastante nesse começo inicial Uma mudança que os desenvolvedores trouxeram para o jogo, gostei bastante disso Nós estamos atrás agora da segunda parte do carregador de bateria E vamos lá No episódio passado a gente foi até o LifePod 3, nós já pegamos tudo que tinha nele Então nós podemos tirar o sinal do LifePod 3 e vamos colocar o outro, do 17 Ok, a degradação continuada do DriveCore da Aurora poderá causar uma detonação Uma detonação quântica O que pode causar radiação, não tem problema com radiação Não tem ponto de correr, vamos fazer então um locker, uma caixa para a gente poder guardar nossos itens Vamos deixar ela aqui assim, flutuando Ela é bem grandinha, vamos botar logo aqui assim perto do nosso LifePod que aí não dá problema E guarda nossos itens que nós não estamos usando, eu não vou deixar esses preciosos aqui não Item precioso meu filho, vai que dá algum problema ou desaparece, eu sei que aqui é seguro Vamos pegar então isso aqui, uma coisa legal que dá para fazer agora, dá para nomear ele se quiser Só vim aqui ó, e dá para colocar caixa Tá, então vamos até pessoal, o LifePod 500, o LifePod 17 Não está muito longe não, dá para a gente ir com o nosso Seaglide Quem sabe até lá a gente encontre o carregador de bateria, porque isso vai ser muito bom para a sobrevivência do nosso personagem Subinato que o pessoal é um jogo interessante, feito por desenvolvedores indie, ou seja, sem grandes orçamentos milionários Outras das grandes empresas de jogos E ainda assim é um jogo excelente pessoal Esse é um jogo que vale cada centavo Nós temos o... opa, Sand Sharks Sand Sharks Isso é problema Esses bichos são bravos, está bem alto agora a água Estamos começando a ir para áreas profundas pessoal O LifePod está lá embaixo, vamos descendo O que é isso? Ah, são aqueles bichos grandes E a gente vai neles Hum, fragmento do Seamoth, legal Primeiro mini submarino do jogo Só um PDA, só isso Já já eu vou ler ele para vocês Nada em volta? Tem um pedaço da Aurora ali Legal, deve ter receitas ali Vamos... vamos subir Para eu ler esse PDA para vocês E vamos explorar aquele fragmento Já que nós temos um negócio de oxigênio maior Vai ser bem legal isso Vamos lá O LifePod 17 O LifePod Ele desceu no planeta em aproximadamente uma hora atrás Os instrumentos de ambiente foram colocados offline No impacto Quando a Seamoth Bay caiu sobre o LifePod E ele pode ver sombras se mexendo na água embaixo dele E de vez em quando o PDA é balançado com algum tipo de colisão Marquem isso Eu não posso dizer se está batendo contra pedras Ou se tem alguma coisa tentando entrar De qualquer jeito O casco está começando a ceder Eu posso ver o que sobrou da Aurora na escotilha superior Nós estamos carregando qualquer coisa E tudo o que a gente pode precisar para poder completar o PhaseGate Veículos móveis, biorreatores, canhos de propulsão Eu vou sair e vou resgatar o que eu puder E ver se eu consigo melhorar o casco do LifePod Ok, então nós já fomos ali Vamos ver o que a gente consegue por aqui assim Na esperança de que nenhum tubarão ataque a gente Ok, nós vamos ter que entrar na Aurora Para ver isso Tem uma porta aqui em cima, se eu não me engano Aqui, esse buraco Vamos subir, recarregar o oxigênio e ir lá novamente Vamos lá, vamos entrar agora dentro desse pedaço da Aurora que está destruído Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui dentro Eu espero que alguma coisa útil Banco, cadeira, coisa que nós não precisamos no momento Vou escanear aqui Que é isso Mobile Vehicle Bay, bom Para a gente poder produzir o C-Morph quando a gente puder O que mais nós temos aqui? Mais um PDA SteelSuitFragment, bom para quando a gente não precisar da radiação Opa Aí, o segundo pedaço do carregador de bateria Ótimo Muito bom Mobile Vehicle Bay, o segundo E precisa de três, que droga Nós temos uma boa quantidade de oxigênio Ainda podemos entrar aqui para ver Carregador de bateria, não precisamos Precisamos disso aqui Excelente, excelente Estamos dando uma boa sorte, pessoal Com esses itens Uma caixa, água, bom Água desinfectada Ok, vamos escanear essas cadeiras que tem aqui Que é bom para a construção da base E vamos sair fora, porque o oxigênio já já acaba Não temos mais nada para escanear aqui Vamos sair fora, pessoal, vamos sair fora A gente tem que dar sorte de ver se a gente pega o C-Morph Antes de ir para a Aurora Porque vai ser muito melhor para a gente E a gente vai conseguir evitar o Possível encontro com o Reaper Leviathan no caminho Então se vocês conseguirem produzir o C-Morph Antes de ir para a Aurora Vai ser muito bom Vamos explorar um pouquinho aqui o chão Para ver se a gente encontra mais fragmentos Eu acho que a gente vai encontrar, pessoal Aqui, ó Me diga que é ótimo A gente vai conseguir construir Ai, piranha Ah, filha da mãe, gão mordida Está escurecendo Ótimo A gente vai conseguir construir o C-Morph, pessoal Aqui é muito bom Vamos iluminar a área Vai ver quem pode pegar mais alguma coisa aqui Aqui temos um carregador de bateria novamente Não precisamos mais C-Morph Aqui não precisamos Sim, esses... Ah, tem um filhote agora Tem um grande e tem um filhote Riffback Legal A gente tem filhote agora, pessoal O jogo evoluiu bastante, hein Riffback Olha o tamanho do bicho, pessoal É muito grande Tem até planta em cima dele Tem planta em cima do bicho, véi Tem até item em cima dele Que massa, pessoal Ó Bom Cobre Que legal Charmage pack Vamos voltar para a base Nós podemos fazer o C-Morph agora Muito legal Vai dar para a gente fazer o C-Morph Neste episódio Muito bom A gente deu sorte, pessoal A gente está dando sorte, tá? Isso não é muito comum, não Bom, está escurecendo Vai parecer uma cobra gigante Meu Deus Vamos voltar Vamos voltar para a base Inclusive, já que a gente tem Um carregador de bateria A gente pode começar a construir Nossa base Uma base bem pequenininha Bem compacta Só para a gente poder ter Gerador solar E a gente poder ter O carregador de bateria Funcionando É uma boa, hein É uma boa Até porque a primeira bateria Que a gente tinha No nosso No nosso No nosso carrinho Aqui, né Vou beber aquela água Que eu peguei A primeira bateria Está acabando Está em 32% Como vocês estão vendo Ali embaixo Para fazer o C-Morph A gente precisa fazer Um Mobile Vehicle Bay Titânio Ingot Lubrificante Power Cell Duas baterias E silicone rubber Ok, dá para fazer fácil Não é problema não A gente pode fazer fácil Até Vamos pegar aqui, então Congumelo Eu acho que a gente vai ter Todo o material Que a gente precisa Para fazer o Mobile Bay Depois a gente vai ter Que fazer o C-Morph O que é que nós temos aqui Vamos pegar O que a gente tem aqui dentro Silicone Rubin Para precisar Venha para cá você E todo o Titânio Que a gente tem aqui Ok, vamos lá Nós vamos precisar Lubrificante Lubrificante tem aqui Não tem Tem aqui Não preciso fazer outro Ótimo Lubrificante Titânio Ingot E Power Cell Ok, para fazer uma Power Cell Só precisamos de mais uma bateria Power Cell Ótimo Já tem tudo, né? Titânio Ingot Fácil Aqui, ó 10 peças de Titânio A gente faz um Ingot Uma barra de Titânio E com isso Nós podemos Fabricar o nosso Mobile Vehicle Bay Que é o primeiro passo É o fabricador De todos os veículos Que a gente pode fazer no jogo Muito bom Muito bom Eu vou usar esses Flares Porque para mim Eles não servem para nada Vamos tacar eles aqui Assim, ó Um ali E outro para lá Pronto É bom que ilumina Essa área aqui Vamos soltar o Veículo Bay Agora Vamos soltar aqui Perto da base mesmo Vamos subir nele E para fazer o Simoff A gente precisa Lubrificante Nós temos Dois vidros Power Cell E Titanium Ingot Ok Vamos pegar Quatro Quartzus Tá aparecendo Um inferno Isso aqui Vamos pegar Quatro Quartzus Para a gente poder Fazer os vidros Recebemos mais um sinal Já já A gente vai ver Qual é Quartzus Pegamos muito Quartzus Dá para lá Coisa ruim Temos que pegar Também muito material Para poder fazer Titânio Olha o bicho Vindo moleque Ah meu Deus Tubarão infectado Nessa região O que ele está fazendo aqui Recebemos outro sinal Recebemos mais dois sinais Pessoal Está amanhecendo Pessoal Finalmente A gente vai ter visão Do que a gente está fazendo Ok Encontramos mais aqui Pronto Já temos a quantidade De Nós já temos a quantidade De titânio suficiente Que a gente precisa Para fazer Então vamos lá Só recapitulando Dois vidros Lubrificante Vamos fazer Bateria Para caramba Temos que fazer Então vamos Duas baterias Vou pegar quatro Aqui Inventário cheio Ok Vamos lá Vamos reduzir Esse inventário Agora Começando a produção Das coisas Antes Vamos ver O que a gente pode Vamos entregar Aqui Os sinais Que nós não estamos Mais usando Nós não estamos Mais usando O 17 A gente já foi lá Também Já fomos O 3 ano e o 17 Vamos ver O que vai vir Agora Isso é Avery Quinn Of Trading Ship Sunbeam Aurora Do you read Over Hmm Still nothing These Altera Ships They've run out Of engine grease They send an SOS Go for help They didn't pick up Aurora I'm out on the Far side of the System It's gonna take More than a week To reach your position Do you still need Our assistance Over I'll try them again Tomorrow See what the long range Scan picks up In the meantime Damn Charter's gonna have us Wasting our profit margin Running errands For Altera Eu coloquei a legenda Aí pra vocês verem O que foi que disse Que se eu fosse traduzir Eu ia atrapalhar O voice acting Mas vamos lá Barra de titânio Pronta Nós temos aqui O lubrificante Que a gente precisa Vamos fazer então As duas baterias E O nosso A nossa Opa Faltou um Congumelo É verdade Eu vou aproveitar E fazer mais um Porque a bateria Do nosso Siglar Tá acabando Então São três Baterias Uma Powercell São duas baterias E Plástico Eu acho que a gente tem Tudo que a gente precisar Falta fazer o vidro Dois vidros E nós vamos ter O primeiro Submarino do jogo Pessoal Muito bom Pessoal Muito bom Para um segundo Episódio Estamos indo bem E o bom É que eu não estou Fazendo nada demais O que eu fiz aqui Vocês vão poder fazer Normalmente Simoff Ah Sendo construído O Simoff É um modo rápido E seguro De se transportar Mas se lembre-se De que nadar É fantástico Para a sua bunda Para os seus glúteos E para É Os seus níveis De endorfina Estamos aqui pessoal Nosso Seaglide Nosso Simoff Na verdade Certo Seja bem-vindo Capitão E nós temos aqui O nosso primeiro Mini Submarino Muito legal Pessoal Só que é o seguinte A gente não vai Fecher com ele ainda Poxa Flávio Por que não Vamos começar a construção Da nossa base Pessoal Uma base pequena Com carregador de bateria Temos que fazer A ferramenta Construtora Para isso Que nem A que tem aqui Cadê Um chip de computador O que é que precisamos Do chip de computador Dois corais Ouro E copa wire Hum Acho que eu não tenho Copa é suficiente Tenho Ih Liga Tem Não Não Tenho Ufa Sorte Então vamos lá Temos que fazer São dois É Não Só um Graças a Deus Pronto Vamos pegar aqui Coral Coral Tá aqui Em algum lugar Cadê ele Cadê você Coral Aqui Pronto Nós só temos Seis por cento Um Dois Pronto E nós podemos Fazer o chip De computador Ótimo E só precisamos De titânio Do chip de computador Isso Perfeito Nós podemos Fazer o construtor De habitats Com isso Nós podemos Construir A nossa base Nós temos titânio Com a gente Muito pouco Muito pouco Vamos precisar De mais Vamos construir Nosso habitat Perto do sol Porque nós vamos Precisar Vamos fazer Aqui então A fundação Da nossa base Que vai começar Aqui Um pouquinho Afastada Do construtor Mas Não Vamos fazer Próximo É melhor Vamos fazer Aqui assim Ó Bom Vai ser Aqui mesmo Ih Deu algum bug No jogo Ele tá automático Pronto E nós vamos Construir Esse daqui Compartimento Em X Precisamos De mais titânio Vamos precisar De titânio De quartos Pessoal Para fazer O vidro Vamos lá Vamos atrás De mais sucata A minha sorte Tem aqui Vamos precisar De mais quartos Cadê a sucata Toda sucata Desapareceu Desapareceu Foi Não estou encontrando Nada Ali embaixo Tem outro Tá difícil Viu Vou até pegar Mais Tem dois Aqui Tá difícil Encontrar Bem que a gente Podia ter usado O Seaglide O Seaglide Para ir lá O Seamoth Quer dizer Vamos lá Qual é a mensagem Perfeito O Capitão O Capitão Morreu Eu assumi o comando Scans indicam Terra seca A um quilômetro No sul Do ponto de queda Na aurora, fiquem juntos e reagrupem No ponto de encontro, boa sorte E essa mensagem agora vai repetir Ok Coordinadas estão corrompidas É... A gente recebeu a posição Do Life Poder 19 Ok, só que nós vamos lá ainda Porque ele tá muito profundo Pronto, nós já temos aqui Uma boa quantidade de titânia, vamos fazer vidro Outra Outra Aqui é o Life Poder 6 Passageiro de alta prioridade a bordo Coordenadas adicionadas, nós Descemos a 1km do ponto de queda Mas o ponto de encontro Está irradiado, o caminho Nós só temos uma Roupa de radiação Ih Esse dano mal Ferramenta de construção Vamos continuar a construção disso aqui Que não está concluída Mas ele parece estar concluída Não sei porquê Acho que é um bug no jogo Fazer aqui a entrada Eu sabia que eu ia precisar de mais quartzo Sabe porquê? Temos que fazer um negócio de energia E são 2 quartzo para fazer um Oh, tristeza Temos que arranjar quartzo agora Vou pegar Vamos viajar no Simoth É melhor Ele é mais rápido E a gente não precisa se preocupar com a bateria Nem com o monstro Por exemplo Cadê quartzo? Quero quartzo Aqui tem quartzo Bom, pelo menos então Poder fazer um Painel solar Vamos voltar para a base Não é bem uma base, né? É mais um local Para a gente poder começar A construir nossas coisas Aqui, ó Pronto Ó Pronto Nós temos Um painel solar Da 250 de energia Meu Deus do céu Mudaram mesmo Era só 50 antes Mas aqui nós vamos poder construir, pessoal Nosso carregador de bateria Quando a gente voltar Para o próximo gameplay E vamos encerrar por aqui Valeu E até a próxima Então é isso, pessoal Chegamos ao fim De mais um Gameplay De Subnautica Se você gostou Você já sabe Deixa o seu like Não gostou Pode dar o deslike Mas comente Sua opinião importante Para este canal Beleza, pessoal? Assista aqui em cima O episódio anterior Da temporada Se você não assistiu Passa o mouse no meu host Inscreva-se no canal Pois ajuda a gente A crescer a nossa comunidade Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau